Confesso que eu tava no meio do jogo do meu Oklahoma City Thunder, só que eu botei a coletiva do Osório pra ouvir e falei cara, preciso fazer esse vídeo enquanto a coletiva do Osório estiver fresca, porque acho muito importante a gente trazer alguns pontos depois de um jogo, um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo uma melhora considerável, mas não dá pra dizer que eu acho que em nenhum momento o Atlético jogou bem contra a equipe do Maringá, o próprio Osório diz que foi surpreendido pela maneira como o Maringá optou marcar o Atlético e isso me assusta um pouco, eu já quero começar dando uma porrada do Osório nesse sentido porque a gente tá falando da mesma maneira que o Maringá jogou contra a gente nas últimas temporadas da mesma maneira que o Maringá levou dificuldade ao time do Paulo Turra, levou dificuldade lá em 2022 então assim, não é uma novidade o Maringá marcar de maneira individual o Atlético e eu tenho certeza que, assim, os profissionais que estavam no clube alertaram o Osório nesse sentido e depois que o Osório fala isso, eu acho que a responsabilidade dele em relação ao desempenho e ao resultado é muito maior porque eu senti um Atlético pouco preparado aí ele mesmo fala, né, que enquanto o Maringá ainda tinha fôlego pra botar uma intensidade maior no jogo eles dominaram completamente, depois o Atlético foi crescendo na partida eu não lembro, eu vou ser bem sincero com vocês eu não lembro de 45 minutos tão ruins que o Atlético tenha feito igual ele fez nesse jogo contra o Maringá não é que o time, ah, tocou bola pra cá, tocou bola pra lá, tocou dois contra-ataques e sofreu perigo o Atlético poderia ter saído com quatro gols no lombo o Maringá teve um gol que não deveria ser anulado aí beleza, o pênalti, vamos abafar tiveram outras chances, perdeu gol sem goleiro o Maringá foi muito melhor que o Atlético e não sei nem se foi por mérito do Maringá foi no fato do Atlético não ter conseguido fazer nada o Atlético não conseguiu fazer absolutamente nada no primeiro tempo ah, mas teve um jogador tal, um jogador tal cara, alguma movimentaçãozinha ali do Pablo algum cruzamento do Vinícius e Cauê, cara, mas ó ínfimo, 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 ínfimo e assim, ali ficou a impressão que, cara era um alerta muito maior ali eu fui pro intervalo com o sinal amarelo, né que simboliza o alerta e gigantesco na minha frente fui puto, fui com raiva e fui achando que a gente tava indo pra um caminho preocupante pro restante da temporada porque tem gente que tá abraçando esse discurso, né ah, o Atlético vai brigar pra cair e tal, tal, tal e óbvio que tá muito cedo óbvio que eu acho que até no momento de crítica a gente precisa ser racional e entender que o trabalho do Osório ele só tá começando, que tiveram pouquíssimas sessões de treino que a gente tá num momento ainda de adaptação em relação aos jogadores o próprio Madison falou na coletiva, né que tá tentando entender ainda a filosofia de trabalho do Osório conversei com outras pessoas internamente que falaram cara, é bem diferente do que a gente tava acostumado e nem pro bem nem pro mal apenas diferente então assim, acho que o Atlético naturalmente vai crescer naturalmente vai compreender o que o Osório tá buscando e dar uma resposta mas até agora eu acho que a imagem que mais fica foi desse primeiro tempo contra o Maringá o jogo contra o Azuri já tinha sido ruim o jogo contra o Andraus acho que o Atlético teve um controle também pelo nível muito baixo do time do Andraus e acho que o segundo tempo contra o Maringá também não justifica o que a gente fez no primeiro tempo então o que eu levo pros próximos jogos é uma impressão negativa do que o Atlético fez nesse primeiro tempo e com uma urgência absurda de melhorar o mais rápido possível com uma urgência gigantesca de dar um mínimo de resposta porque antes do jogo óbvio que a gente sempre tem uma expectativa positiva a gente acredita que o Atlético vai executar bem o plano de jogo vai fazer uma boa partida mas eu falei é importante o Atlético convencer a torcida tá do lado dele o mais rápido possível é que era um público muito específico no jogo contra o Maringá se não fosse esse público eu não sei como seria o time recebendo o Vaia no terceiro jogo da temporada e merecido o Atlético merecia sair vaiado do intervalo vaiado vaiadíssimo porque não jogou absolutamente nada mas como seria pro grupo como seria pro trabalho do Osório uma Vaia com 15 dias de trabalho seria péssimo mas era compreensível porque eu acho que tem o jogar mal que vários clubes estão jogando Grêmio, Atlético, Mineiro, Botafogo, Bragantino tá todo mundo jogando mal pra Palmeiras e tem o que o Atlético fez no primeiro tempo aquilo ali transcende qualquer coisa é assim é cara é que ele não vai fazer isso senão ele vai perder o grupo completamente é pro Osório pegar o primeiro tempo e falar gente e aí o que foi isso vocês estavam de sacanagem qual era a intenção de vocês de fazer esse futebol então quero trazer alguns pontos específicos de alerta que eu também acho que que são necessários que eu achei muito ruim no jogo eu quero falar sobre o desempenho do Eric eu quero falar o desempenho dos dois volantes tá a gente vai ter um vídeo pra falar dos dois volantes e tudo mais mas o desempenho do Eric foi bem assustador um jogo onde ele basicamente não apareceu e quando a gente fala isso obviamente vem na cabeça o fato dele ter recebido uma proposta pra ganhar 5 vezes mais e o Atlético não ter liberado o jogador está frustrado é muito claro não tem muito pra onde ir o jogador está frustrado e a gente nesse momento não deveria perder mentalmente o Eric a gente tem pouquíssimos volantes a gente deveria contar com o Eric só que até o Eric mentalmente voltar eu não sei quando vai ser fevereiro, março, abril não sei ano passado a gente já teve um episódio que abalou muito o Eric e ele também não conseguiu engrenar que foi o gol contra contra o Flamengo na Copa do Brasil então acho que a situação do Eric ela é ela é ruim ela é bem ruim quero falar sobre a atuação do Madison muito ruim a atuação do Kaique Roach quando não teve o Gamarra do lado dele fraquejou o Kaique quando não teve um cara de um nível bem acima do lado dele o Kaique ele foi muito mal muito mal sabe então os elogios que a gente fez pro Kaique depois dos últimos jogos eu fico pensando se eram elogios realmente pro Kaique ou se deveriam ser elogios pro Matheus Gamarra tô tentando pensar aqui em outros pontos de alerta porque foi tudo muito ruim acho que a parte física do Fernandinho assusta demais acho que é que é mais um alerta acho que a parte física ela é ela é preocupante e cara principalmente o fato do Atlético ser um time absurdamente inimigo do gol qualquer time que porra tivesse o mínimo de de proximidade do gol teria metido uns 4 gols no Maringá no segundo tempo também acho que é que é importante a gente falar quanto a gente foi mal no primeiro tempo mas a gente criou bastante no segundo tempo também muito a partir do Coelho vai ter vídeo sobre o Coelho hoje também mas assim e eu não tô botando o Atlético no patamar olha nossa quanto criou não o próprio Osório fala isso cara o time criou pra caramba e é verdade se o Atlético tivesse feito porra um gol ali e um chute do Coelho que tiveram pelo menos 3 que passaram raspando teve uma bola ali do Eric que quase foi gol a bola do Julimar que quase foi gol a bola do Pablo que quase foi gol então assim além do gol do Gamar a gente teve oportunidade pra fazer um placar até elástico só que eu acho importante o Atlético não ter vencido o Maringá o Atlético ele não poderia sair desse jogo satisfeito ah fizemos um primeiro tempo bom fizemos um primeiro tempo ruim depois um segundo tempo bom porque eu acho que isso apagaria a péssima imagem que ele deixou então acho que assim esse alerta é importante atuação ruim nos momentos certos é importante porque o nível de cobrança que esses jogadores eles tem que ter a partir de agora é um nível de cobrança muito diferente do que eles tiveram eles não precisam só jogar bem pra um começo de trabalho pra um começo de temporada eles precisam não repetir o absurdo do que foi o primeiro tempo então assim o segundo tempo acho que a gente criou bastante não acho que foi uma grandíssima atuação não acho que foi um momento onde a gente teve várias soluções táticas foi muito no abafo foi muito na individualidade foi muito num querer do coelho sabe então também acho que não tem como sair dando muito mérito óbvio a gente está na terceira rodada a gente precisa ser racional a gente sabe que a gente vai melhorar faltam jogadores importantes tanto na defesa quanto lá na frente a gente está sem os laterais titulares a gente está sem zagueiros que naturalmente são mais relevantes do que Beleze que foi bem tá e o e o Kaique Rocha a gente está sem o Christian a gente deveria ter botado a pele a gente está sem o Camisa 9 que ainda está pra chegar então a gente está por um caminho de vai melhorar mas a gente também não pode ficar tão acomodado eu acho que nesse jogo contra o Maringá o Atlético perdeu o direito de ficar acomodado a resposta foi muito negativa o feedback foi cara tenebroso tenebroso então assim sei que muita gente vai falar ah o Atlético precisa de reforço tal reforço tal talvez até precise talvez até precise a gente já conversou sobre as posições que eu acredito que precise de reforço mas se teve algo que eu gostei que o Osório falou foi mercado da bola importante mas a gente tem que melhorar os jogadores que já estão aqui então acho que isso de contratar é legal mas também saber que o time que estava em campo tinha obrigação de apresentar mais é fundamental também e é isso que eu quero trazer aqui pra vocês beleza tamo junto a nós vamos acreditando no trabalho do Osório acho que no final das contas as leituras mais específicas do Osório sobre o jogo foram até boas mas eu saio com uma impressão muito ruim desse jogo o Atlético precisa melhorar o Atlético precisa finalizar melhor o Atlético precisa ter mais pegada no meio campo precisa não é ah vai ser legal se não precisa urgentemente o Atlético não é o Atlético o subsequent são 操ertos não é são ос